O Word permite que nas nossas tabelas possam ser utilizadas algumas das funções do Excel e assim fazer cálculos e operações lógicas. Eu posso, por exemplo, querer fazer a soma de toda esta linha. Para fazer isto, coloco o cursor na célula onde quer que o resultado apareça, vou a ferramenta de tabela, no separador esquema, grupo de dados, tenho o comando fórmula. E é aqui que todas as fórmulas são inseridas. Ter atenção que, independentemente da linguagem de instalação do nosso Word, as fórmulas são sempre inseridas em inglês. Aqui podemos verificar todas as fórmulas que estão ao nosso dispor. Aqui, neste caso, vemos que o Word trata a posição tendo em conta a sua esquerda, a sua direita, o que está acima e o que está abaixo. Em inglês, left, right, above and below. Aquilo que eu quero fazer, faço sum left e ele faz-me a soma de todos os itens, as células que estão à esquerda. Da célula onde insiro o resultado. Posso, por exemplo, inserir o contar à direita. Posso fazer o produto do que está abaixo da minha célula. e posso, por exemplo, fazer a média do que está acima da minha célula. E, assim sendo, tenho esquerda e direita acima e em baixa, a forma como o Word faz a relação entre as células. Ele também permite modificar-nos isto um bocado e, por exemplo, somar tudo o que está à esquerda e tudo o que está abaixo. Para fazer isto, tenho aqui sum tudo o que está à minha esquerda e vou inserir um ponto e vírgula e escreveremo below. E, assim, é feita a soma destas células. Reparar que, se eu alterar este 6 para 7, tanto esta fórmula e esta que estão dependentes desta célula não são alteradas automaticamente. Elas são alteradas automaticamente se eu fechar e abrir, novamente, o meu documento. Se eu colocar o cursor em cima da célula que quer atualizar e, com o botão do lado direito, fazer atualizar campo e, agora, reparar que ele atualizou tanto com este valor e, exatamente, com este, vou, então, colocar em cima da célula e carregar na tecla F9. Obviamente que, se eu tiver muitas células e tenho que alterar muitas vezes, tenho que atualizar muitas vezes estes campos, isto torna-se um bocado demorado. Para alterar isto e para permitir que seja mais fácil, o Word permite que eu possa selecionar ou a tabela ou todo o documento e atualizar todos os campos de uma só vez. Para fazer isto, carrego na tecla, carrego, seleciono a tabela e carrego na tecla F9. Agora, prefiro que, em ambos os casos, tanto este como este valor, são atualizados. Obviamente que isto pode nos dar jeito, mas, e se eu apenas quiser que estes valores sejam todos atualizados, mas que este não seja? Porque o que eu tenho que fazer será bloquear a minha célula. Para fazer isto, vou colocar o cursor em cima e vou fazer CTRL F11. E agora, se carregar o botão do rato direito, verifico que a parte de atualizar campo já não está disponível e, se atualizar toda a minha tabela, só o valor de cima é que é atualizado. Para desbloquear a célula, coloco novamente o cursor em cima da célula e faço CTRL F11. Assim sendo, já tenho aqui disponível, novamente, a opção para atualizar o campo. Se bem que, em algumas situações, o fazer somas à esquerda, à direita ou em cima e em baixo pode-nos dar jeito, a verdade é que, na maioria dos casos, aquilo que normalmente queremos são células específicas. Ou seja, por exemplo, posso querer somar este 1 com este 5. E o Word permite que assim o faça. Para todos os devidos efeitos, o Word organiza as nossas tabelas de duas fórmulas. Esta é a coluna A, B, C e por aí fora. E esta é a linha 1, 2, 3 e por aí fora. Ou seja, se eu quiser-me referir a esta célula, sei que é a coluna B'1. Ou seja, será a célula, a linha 2, será a célula B'2. Outra maneira que o Word utiliza para fazer a referência estas células. Tem a ver mesmo com linhas e colunas. Ou seja, linha, e colocamos o número da linha. Por exemplo, L'1, C'2 é esta célula. De forma a demonstrar aquilo que eu acabei de dizer, vou inserir uma fórmula que vai somar, então, estes valores. O que vou fazer será sum B'2. Aqui vou colocar ponto e vírgula e posso pôr linha 3, coluna 4. Ou então, A, B, C, D, 3. E assim de sempre, tenho aqui o resultado da soma destas duas células. O que posso também fazer é intervalos. Ou seja, aqui posso fazer a média das células D'2. Em vez de ser ponto e vírgula, são dois pontos, até a D'5. Façam OK. E verifico que é feita a média destes valores. Posso, inclusive, na mesma fórmula, usar várias funções. Ou seja, arredondar a média ponto e vírgula para uma casa decimal. E assim sendo, passa para 5.3. Outra das coisas que o Word permite é que, por exemplo, eu queira atribuir um nome a este resultado. Para fazer isto, vou ao separador inserir e, nas ligações, utilizo o marcador. Aqui no nome do marcador a utilizar, não convém pôr nomes como deste género. Ou seja, nomes curtos e com nomes, uma vez que o Word pode assumir que sejam células da tabela. E, assim sendo, vou colocar média. Faço adicionar. Ou seja, se chegar aqui e inserir a seguinte fórmula, por exemplo, marcador média vezes 2, e aquilo que ele vai fazer é o 5.3 vezes 2. Obviamente que, se eu tiver muitas tabelas no meu documento, posso também querer fazer cálculos entre essas tabelas. Aquilo que vamos querer fazer, em primeiro lugar, é definir um marcador para todas as tabelas que queremos inserir nos nossos resultados. Ou seja, vou novamente a inserir. Vou inserir o marcador tabela 1. E aqui vou inserir o marcador tabela 2. E agora, o que eu vou querer fazer é relacionar, inserir nesta célula, o resultado da soma da tabela B1 da tabela 1, com a soma da tabela 2 da célula A1. Ou seja, vou fazer a soma. Aqui tenho que usar sempre este comando. Faço o marcador, será a tabela 1, espaço, a célula que eu pretendo. Neste caso, será a B1, o 120. Mais, sum, tabela 2, A1. Posso inclusive definir que o formato, por exemplo, são euros. Aquilo que ele fez foi, sumou 120 com 115 e tratou o resultado como sendo um resultado monetário. Atenção que, logicamente, eu poderia fazer pensar que se retirasse aqui os sums, funcionava. Mas a verdade é que dá erro. A única coisa que eu posso fazer é, por exemplo, usar um marcador que já esteja definido. definido. Ou seja, posso fazer a média e não preciso dizer que a média é a célula D7 da tabela 1, uma vez que já tinha inserido um marcador para essa célula. aqui deu um erro, mas é possível porque estes valores não estavam separados. E agora sim, temos o valor correto. Uma das coisas que também habitualmente usamos serão fazer, por exemplo, operações lógicas. Aqui, por exemplo, posso fazer um SE, que neste caso é um IF, o valor da célula A1 for maior do que 10, devolve, se esta condição for verdadeira, devolve 1, se for falsa, devolve 0. E aqui, neste caso, aquilo que temos é 1. Uma das coisas que poderíamos pensar seria, em vez de devolver estes valores, se devolvesse texto. Ao fazer isto, vai dar erro. Diz-te que este marcador não está definido. O lógico seria aqui pensar, uma vez que no Excel são utilizadas as aspas, provavelmente, aqui também serão utilizadas as aspas. Mas a verdade é que não. Continua a dar erro. Contudo, é possível ser feio. Aquilo que vamos fazer será, seleciono, temos aqui a nossa fórmula, só apagar as aspas. E o que eu vou fazer é, em primeiro lugar, retirar o igual, meter o if, mas dar-lhe um espaço, retirar os parênteses, dar novamente espaço entre o operador, tirar o ponto e vírgula e substituir o por em um espaço e fazer o mesmo, apagar aqui tudo o que está a mais. Se fizer agora, já aparece como sendo verdadeiro. Obviamente que eu posso querer ter um texto mais curto do que apenas, mais longo do que apenas uma palavra. Por exemplo, aquilo que poderia fazer seria querer colocar verdadeiro um falso zero. Uma vez que há um espaço entre as palavras que nós queremos inserir, agora sim é que temos que inserir as aspas. Se assim o fizermos, o resultado já aparece aqui falta inserir o operador, já nos aparece como pretendido. espero que vos seja útil. Tchau.